Você já percebeu que às vezes você está conversando sobre um determinado assunto ou você está pesquisando alguma coisa aí no seu celular e aí de repente quando você abre as suas redes sociais vem um monte de propaganda, um monte de conteúdo justamente relacionado àquilo que você estava conversando? Mas como que as redes sociais sabem o que você está falando? Pois bem, se você tem um aparelhinho desse aqui, se você usa celular, você está sendo monitorado 24 horas por dia. Quer saber como ter mais controle sobre isso? Então vem comigo, meu nome é Leandro Santos e você está no canal Celular na Prática. Antes de começar esse vídeo, aquele recadinho de sempre. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, deixe seus comentários, deixe seus likes, falem lá para mim nos comentários sobre qual conteúdo que você quer que eu produza e se inscreva no canal. Isso vai fazer com que o YouTube perceba que esse conteúdo é relevante para vocês, distribua para muito mais pessoas, além de monetizar aqui o canal para a gente. Então vamos lá. Se você utiliza celular, saiba que a câmera do teu celular, o microfone do seu celular pode estar sendo monitorado aí por diversos aplicativos que você baixa aí no seu aparelho. Eu não sei se você já percebeu, muitas vezes quando você vai baixar um aplicativo, ele pede algumas permissões para você. Algumas dessas permissões consistem em liberar a câmera e liberar o microfone. Fazendo isso, o algoritmo das grandes redes sociais como TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, por aí vai, consegue saber através das suas reações, por exemplo, se você está gostando de um determinado conteúdo e pela captação de áudio, pelo que você está conversando aí no ambiente, ele também consegue saber qual tipo de conteúdo que você gosta e toda vez que você entrar nessas redes, eles vão direcionar para vocês conteúdo diretamente ligado àquilo que você estava falando ou àquilo que você costuma pesquisar aí na internet. E para que essas redes fazem isso? Por quê? O que elas vendem para os seus anunciantes é justamente as suas informações, as suas informações, os seus costumes de navegação aí na internet. Com isso, as empresas que anunciam aí na internet conseguem direcionar para você propagandas bem focadas naqueles produtos que você tem interesse, com base no seu histórico de navegação, no que você fala e nas suas expressões faciais que são captadas aí pela câmera do seu celular enquanto você navega. Mas e aí, existe um jeito de eu controlar um pouco mais isso? Sim, existe. Você pode entrar aí dentro dos aplicativos do seu celular, vai lá no gerenciador de aplicativos e você consegue ver as permissões que esses aplicativos têm aí dentro do seu aparelho. Vamos pegar aqui alguns aplicativos como exemplo no meu celular. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o gerenciador de aplicativos. Eu estou fazendo esse teste aqui no Samsung Galaxy A30. Talvez seja um pouco diferente aí dependendo do celular que você está utilizando, mas o caminho é basicamente o mesmo. Você vai procurar por apps ou gerenciador de aplicativos. No meu caso aqui, ele consta como aplicativos. Eu vou entrar aqui. Aqui, ele vai me mostrar todos os aplicativos que tem instalado aí no meu celular. Todo celular Android tem essa função. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, esse aplicativo aqui. Aí eu clico em permissões. Perceba que a única coisa que esse aplicativo tem permissão para acessar no meu celular é a memória. Câmera está negado, contatos está negado, local está negado, telefone está negado. Se eu quisesse permitir, por exemplo, que a câmera fosse acessada por esse aplicativo, era só eu clicar aqui em câmera, permitir para sempre ou permitir durante o uso do app. Eu não quero permitir nenhuma dessas coisas, então eu deixo desligado. Vamos procurar um outro aplicativo aqui. Vamos pegar esse aqui, Ndesk. Clico em permissões. E olha lá, esse aplicativo aqui, ele tem aqui duas opções aqui de permissões. Memória e microfone. Por exemplo, se eu clicar em microfone e clicar em permitir, então tudo que eu estiver falando aqui no ambiente, esse aplicativo será capaz de detectar. E essas informações aí podem ser utilizadas. Então, quando você estiver baixando o aplicativo aí, tome muito cuidado com as permissões que você concede, porque você pode estar sendo monitorado. E se você quiser ter um pouco mais de controle sobre isso, passe um filtro aí e permita só aquilo que você quiser. Quais os conteúdos que vocês querem que eu produza aí para vocês? Deixem aqui nos comentários, eu vou ler cada um deles e vou produzir conteúdo direcionado para aquilo que vocês querem saber. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no nosso canal Celular na Prática no YouTube.